Eu não sei se vocês são assim também, mas eu quando viajo para além de querer conhecer os lugares mais legais de cada cidade, eu também sempre quero visitar as lojas de instrumentos. Que pode ser uma vertente meio atípica de turismo, mas tem a ver com curiosidade para saber o que cada loja de cada cidade tem que eu nunca vi antes. E tem um pouco a ver também com a vontade de não querer ficar tantos dias sem tocar. E nesse mês passado eu tirei umas férias e fui visitar duas das minhas pessoas favoritas no mundo, que são minha irmã e meu cunhado. E como eles moram na Bélgica, é pra lá que eu fui. E por lá a gente passeou bastante, eu arrastei os dois para todas as lojas de música que eu pude e fui gravando uns clipes. Essa é uma das melhores lojas de toda a viagem, foi a primeira que eu visitei e fica numa cidade bem pequenininha chamada Hank. E eu gostei especialmente porque além de ter um monte dessas guitarras mais famosas, tipo essa parede de Gibsons, aliás por curiosidade esse é o preço de uma S335 na Bélgica, tinha também umas guitarras que a gente encontra menos. Inclusive umas guitarras que eu nunca tinha visto pessoalmente, tipo essas Heritage que são aparentemente mais Gibson que as Gibsons. Inclusive no preço. Tinha lá também essas Dangelicos, várias delas, e são bonitonas, bem chiques, e tem esse headstock que a gente reconhece em qualquer lugar. E tinha essa Airline que eu achei espetacular, uma das guitarras mais legais da loja toda pra mim, mas só tinha a versão invertida e foi por isso que eu não peguei pra testar. E tinha a seção das guitarras mais Shredder, mais Fusion, mas dessas aí eu não passei muito perto não. E outra coisa super legal dessa loja é a sala de testes de equipamento, que é basicamente um estúdio e tem um monte de amp legal pra gente usar e pode escolher qualquer um. E eu acabei escolhendo esse Blues Deluxe Reissue da Fender porque tava muito legal. E na hora de testar eu não resisti, eu vi que tinha um monte de Dan Electro lá, e eu adoro essas guitarras. Principalmente pelo conceito de, foda-se, vamos fazer uma guitarra básica, simplona, de compensado pra ser barata, e ela vai soar muito bem. Eu acho isso muito legal. E essa barítona eu achei especialmente boa, achei muito legal de tocar. Eu nunca tinha tocado uma e foi uma puta surpresa boa. As casas são todas mais espaçadas. As casas são todas as guitarras. Tinha lá também uma U2 verde, igualzinha àquela que eu vi quando eu descobri que a Dan Electro existia, muitos anos atrás, no clipe do Storm Temple Pilots, o Big Bang Baby. E tinha lá também esse modelo clássico que é o 59, e a gente sempre lembra do Jimmy Page. E é um dos modelos que eu acho mais legais de todos, da Dan Electro. E tinha lá também essa Epifone Wilshire que eu não podia deixar de tocar, porque olha que trem lindo que é essa guitarra. E seguindo na linha mais lado B das guitarras da loja, eu achei essas harmonies e eu tinha que testar. Essa Supro Signature do David Bowie também estava maravilhosa, bateu forte no coração ali. Eu não tinha muito mais tempo para ficar tocando guitarra na loja, mas pelo menos um pouquinho eu toquei. Aliás, enquanto eu estava viajando, a Insider me mandou umas camisetas que se tivesse dado tempo de levar na viagem teria sido ótimo, porque com uma mala meio pequena e sei lá, seis camisetas para três semanas, teria sido bom ter essas lá, porque tem todo o lance do tecido tecnológico anti-odor, que ajuda o suor a evaporar rápido e tudo mais, e a gente fica uma companhia melhor para as pessoas por mais tempo. Eles mandaram essas duas aqui que eu curti muito, junto com uma cueca também, mas essa fica para eu mostrar se um dia eu abri um outro tipo de rede social. Tem todos os tamanhos e um monte de cores, e eu deixo aí embaixo um cupom de desconto, então compensa dar uma olhada no site. E num outro dia, porque é pertinho, a gente resolveu dar um pulo ali na Holanda, em Haia, que é aquela cidade que tem aquele tribunal importante julgando coisas importantes, mas tem também a Max Guitar. E essa é uma loja maior que parece focar mais em guitarras mais tradicionais, e tem várias dessas que parecem que foram resgatadas de incêndios, que eu acho lindonas. E tinha essa Telecaster toda ralada, signature de alguém que eu ainda não conheço, e custava 15 mil euros, aliás, 16. Mas eu resolvi tocar mesmo foi essa guild, porque a minha missão ali era tocar coisa que eu nunca tinha tocado antes. E por coisa eu quero dizer guitarra, porque os leaks são sempre os mesmos. De volta à Bélgica na Antwerpia dessa vez, essa é provavelmente a loja de guitarra que eu mais gostei de todas, por causa do conceito, porque o acervo é um pouco menor. Mas é uma loja de guitarra e cafeteria ao mesmo tempo, e tem só uma pessoa que trabalha lá, que eu acho que é o dono, é o funcionário, é o cara que conserta as guitarras e faz o café. Ele toca super bem, aliás, e é super gente boa. Tinha essa Stratocaster tipo Ry Cudder lá, que eu fiquei de olho pra tocar, mas de novo eu tava com pressa, então eu toquei só aquela guitarra do Greg Koch, a signature dele da Reverend. Em Bruxelas eu resolvi dar um pulo nessa loja, tinha muita coisa legal lá, e eu pedi pra tocar uma Duesenberg, porque eu nunca tinha encostado em uma, e todo mundo fala muito bem. Mas eu confesso que eu não achei assim uma guitarra tão especial quanto eu esperava, mas claro, talvez tenha sido só aquela que eu escolhi que não tava tão boa. E já que eu tava em Bruxelas, eu tinha que aproveitar mais coisa, além de cerveja e waffles, então eu tinha que ir no Museu de Instrumentos Musicais, que fica nesse prédio imponente, meio art nouveau, meio steampunk misturado. E eu gosto dessas coisas porque lembra a gente que o mundo é muito maior do que parece, tem muito mais música pra escutar, muito mais história pra futricar e ir aprendendo. Também foi legal ver que praticamente em todo lugar do mundo tinha Cítara e Halaúd, e é uma versão disso de cada cultura. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau E no finalzinho deu pra dar uma olhada nos primeiros sintetizadores, nos osciladores, nos controladores de frequência e isso foi super legal E esse foi o meu rolezinho ali na Bélgica e na Holanda De todas as guitarras que eu toquei, eu não voltei pro Brasil com nenhuma e nem fazia parte dos meus planos mesmo Fazer gastos meio exorbitantes assim em euros sem pensar e depois ter que dar um jeito de trazer isso na mala Mas a experiência toda foi muito ótima e eu espero que vocês tenham gostado desses clipes e desses relatos E se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita Considere se tornar um apoiador ou apoiadora do canal, eu deixo o link pra isso fixado no topo da seção de comentários E a gente se vê no próximo vídeo Então, tchau